E o Maracanã foi liberado pela Prefeitura para voltar a receber torcedores A volta do público vai acontecer na próxima quarta-feira No jogo entre Flamengo e Grêmio pela Copa do Brasil Foi autorizada a presença de cerca de 25 mil torcedores O que equivale a 35% da capacidade do Maracanã A reabertura das arquibancadas vai ser gradual Até atingir 50% da capacidade do estádio No jogo é entre Flamengo e Barcelona de Guayaquil No dia 22 deste mês Para acessar o estádio, o torcedor vai precisar comprovar a vacinação Contra a Covid e fazer um teste até 48 horas antes do jogo Em um laboratório credenciado pelo Flamengo O protocolo foi apresentado pelo clube E aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde